Setembro é mês de alerta para o diagnóstico precoce do câncer infantil. E por isso, o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, organizou a campanha de olho nos olhinhos. Assunto até de entrevista na semana passada aqui no Vermais. É uma campanha para auxiliar a descoberta o quanto antes. E o Moisés Stucker traz informações para a gente. Olha Vanessa, essa ação importante aconteceu no último sábado no Norte Shopping aqui na cidade de Blumenau. Mas a gente está aqui conversando com vocês que assistem o Vermais até para conscientizar os papais e mamães sobre a importância de uma consulta com seu filho bebê, com seu filho criança e também de um diagnóstico com antecedência em relação a algum câncer, por exemplo, na região dos olhos. Deixa eu falar com a doutora Marcela aqui, que é coordenadora justamente da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio. Vai falar para a gente sobre a ação que aconteceu no sábado e também a importância dos papais ficarem atentos a qualquer sintoma. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vermais. Boa tarde. Então, a ação foi no sábado, mas ela é para a vida toda, né? Então, o nosso objetivo com essa ação é orientar os pais, principalmente de crianças pequenas, que o câncer ocular existe e a incidência maior são nesses bebês. Então, os pais levarem seus filhos ao oftalmologista, desde o primeiro ano de vida, até quatro anos principalmente, para fazer essa avaliação do fundo de olho e ver se ele não está sendo cometido pelo retinoblastoma. E também ficarem atentos aos principais sinais do retinoblastoma, que é o câncer ocular, que é o reflexo branco nos olhinhos da criança, quando tiram uma foto com flash, e o estrabismo, que são os olhos tortinhos, que antes era uma criança previamente com os olhinhos normais e que ele ficou estrábico, isso também pode ser um sinal do câncer ocular. Doutora, só uma dúvida, assim, quando a gente faz alguma fotografia, normal aparecer, por exemplo, um reflexo vermelho, né? Mas não pode aparecer, então, o branco, isso? Isso mesmo. O fundo do nosso olho, ele tem vasos sanguíneos, que são vermelhos, e é esse que aparece numa criança saudável. E na criança com o tumor, o fundo do olho está cometido por um tumor, por uma massa, e que aparece branco na foto. Bom, caso não seja feito esse diagnóstico, assim, qual que é a possibilidade de um agravamento desse tumor? Infelizmente, com o tempo, com a evolução, esse tumor vai aumentando nos olhinhos e ele progride pelo nervo dos olhos, ele vai até o cérebro e pode invadir o cérebro. E levando o tumor até o cérebro, ele é incurável. Então, o objetivo do diagnóstico precoce é, primeiro, preservar a visão, tratando com um tumor bem pequenininho, a visão da criança preservada. E o segundo é também não precisar da cirurgia de retirada do olhinho, que também pode acontecer nos casos avançados. Bom, orientação para os papais e mamães, então, fazer o exame, procurar uma consulta para descobrir se tem, se não tem e deixar todo mundo mais tranquilo, assim. Isso mesmo. É um tumor altamente curável, 90% de chance cura, se diagnosticado precocemente. Obrigado pela participação, sucesso no trabalho de vocês. Então, fica dado o recado para você, mamãe, papai, que acompanha o Ver Mais. Vanessa, eu acho super importante e fundamental a gente alertar, então, todos os papais sobre essa possível chance de um câncer nos olhos, que muitas vezes passa despercebido. Então, é importante. Nasceu o seu bebê, você tem uma criança até 4 anos, está em dúvida. Procura um especialista para tirar essa dúvida, fazer a consulta e fazer esse exame. Esse ato, com certeza, pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Volto com você aí no estúdio.